Mais de um milhão de pessoas estão neste momento, são IDPs, deslocados internos ou retornados, o que torna a resposta bem mais difícil. Os parceiros têm que adaptar a sua resposta tanto para os distritos de origem como para os distritos do sul, onde estão baseados. As necessidades que existem aqui em Cabo Delgado, primeiro é por conta da fome. As pessoas carecem da alimentação básica. Sim, trabalhamos na machampa, mas não recebemos comida, porque há problemas de chuva. Nesses dois anos não caiu bem a chuva. Então, o apelo que eu deixo é ajudar também a semente para semear, tentar também assim mesmo. O maior desafio agora atualmente para a cidade é tentar incrementar a agricultura no seu potencial para poder aumentar seus hectares de produção, sua renda de produção. Então, como fundo próprio, como se dá, é que tem escassos, para poder adquirir seus próprios insumos e dar aos seus produtores. Então, ele aproveita a partir dos parceiros. Se os parceiros não entram e não tem acesso a como dar também os insumos aos produtores. A coordenação com os parceiros é boa. Tanto é que temos tido reuniões semanais com o governo distrital e o Cláster, onde abordamos vários tipos de situações, de modo a caminharmos juntos. O objetivo é mesmo aquele de evitar duplicações e sobreposições nas ações de todos os parceiros do governo que estão a apoiar a população em Cabo Delgado, em Asenampula. Embora apenas um quarto do plano de resposta humanitária para 2023 foi financiado, então é necessário mesmo esse exercício de coordenação através do Cláster para poder utilizar os fundos que temos da melhor forma.